Música Nessa semana, lemos a paraxá Emor, que começa falando sobre os koanim, os sacerdotes, e toda a necessidade que eles têm de estarem no nível de santidade, acima do resto do povo judeu. E a paraxá termina com um incidente, uma briga entre um judeu e outro filho de um egípcio. Eles estão lá discutindo e de repente a Torá fala que o filho do egípcio vai e amaldiçoa Deus. Então ele recebe pena de morte por ter amaldiçoado publicamente o nome de Deus. É interessante que tem um midrash no finalzinho da paraxá que explica para a gente que Deus ele está anunciando para o povo judeu, olha, vocês podem pensar que eu criei a Torá para o mal de vocês, mas que vocês saibam que eu criei a Torá para o bem de vocês. Se midrash é um pouco difícil de entender, quem que vai pensar que Deus, que é tão misericordioso, ele entregou para a gente a Torá para fazer mal para a gente? E por que isso justamente, esse midrash, está relacionado com o final da paraxá? Então explica o Hafez Haim, quando a gente chega no final da paraxá e a gente vê a aplicação de uma pena de morte, então a gente questiona, quando a gente vê, por exemplo, um rei que ele aplica penas muito duras, então normalmente a gente olha esse rei como alguém com falta de misericórdia, alguém que não é bondoso de verdade. Então quando a gente chega e vê na Torá que também a gente tem penas muito duras, como a pena de morte, a primeira reação é a gente comparar esse rei malvado com Deus também está dando um castigo muito duro. Então fala o Hafez Haim que isso é um erro muito grande quando a gente compara os atos dos seres humanos limitados com os atos de Hashem, que é bondoso, que é ilimitado. Quando um ser humano, ele aplica um castigo, normalmente ele aplica com raiva, normalmente ele está se vingando, muitas vezes é de maneira desmedida esse castigo que é aplicado. Mas não é assim que Deus, que é misericordioso, que criou todo o universo, quando ele aplica um castigo, ele aplica também com bondade. Por exemplo, os nossos sábios explicam que todo o castigo aplicado por Hashem, ele traz uma limpeza espiritual. Cada erro que a gente comete, isso causa uma mancha, e o castigo de Hashem é uma forma de limpar a nossa alma. E até mesmo a pena de morte, ela é uma limpeza espiritual, para quando a gente chegar na nossa vida verdadeira, a nossa vida espiritual no Lamabá, a gente vai estar purificado de erros que a gente cometeu nessa vida. Tem um outro ponto que os seres humanos são limitados. Então, quando a gente dá um castigo em alguém, a gente está só pensando naquele momento. Mas Deus que é ilimitado, que ele conhece presente, passado e futuro, quando Deus dá um castigo, Deus está pensando muito maior. Muitas vezes, quando a gente recebe um castigo, a gente só vê o lado negativo. Mas dentro de cada castigo, também tem muita bondade escondida. Por exemplo, uma história que eu pessoalmente conheço, quem passou pela história, tinha certa vez um rapaz que estava se aproximando do judaísmo, e ele trabalhava em São Paulo, ele tinha uma reunião muito importante no Rio de Janeiro, e ele estava com um grupo de amigos, ele foi sair com os amigos, e ele deixou a passagem de avião dentro do carro, e o carro foi roubado. Ele ficou desesperado, o carro tem seguro, mas a passagem, ele precisava embarcar no dia seguinte. Ele ligou desesperado para a empresa, a empresa aérea falou, não tem problema, faz um boletim de ocorrência na polícia, e chega um pouco mais cedo, antes do voo, para fazer todo o trâmite, vai ser um pouquinho mais burocrático, mas não tem problema, o teu nome está aqui na lista, só traz teus documentos, o boletim de ocorrência, a gente vai te emitir uma nova passagem. Esse rapaz estava tão desesperado, tão preocupado, ele dormiu mal à noite, ele acabou acordando muito cedo, ele foi para o aeroporto e conseguiu fazer tudo o que precisava, emitiu uma nova passagem, e aí a moça virou para ele e falou, tem um voo saindo agora, às 6h15, ou se o senhor quiser, pode esperar o teu voo que sair às 7h. Ele falou, olha, se eu vou ficar aqui 45 minutos sem fazer nada no aeroporto, eu já vou embarcar agora, e aí quem sabe eu dou uma volta para espairecer um pouco, lá no Rio de Janeiro, e ele embarcou no voo das 6h15 da manhã. Ele fez a reunião, quando ele liga para casa mais ou menos meio-dia, ele escuta todo mundo chorando, parece que ia acontecer alguma coisa, e ele pergunta o que aconteceu, e a mãe pergunta para ele, quem pergunta o que aconteceu sou eu, como que você está me ligando se teu avião caiu? O avião que ele deveria ter viajado, aquele avião das 7h da manhã, foi o famoso Fokker 100 da TAM, que caiu logo na decolagem. Ele deveria estar naquele voo, mas pelo fato do carro dele ter sido roubado, junto com a passagem, ele chegou mais cedo no aeroporto, e acabou embarcando no voo das 6h15. É verdade que teve um sofrimento, mas foi um sofrimento que salvou a vida dele. Só Deus pode saber presente, passado e futuro, e só ele tem essa grandeza de saber cada castigo, quanto também tem de bondade envolvido. Então a gente tem que ter muito emunar, e é isso que Deus está falando para a gente. Tem certos momentos difíceis que vocês podem até pensar que eu entreguei a Torá para vocês para o mal, mas vocês podem ter certeza. Tudo que eu entreguei para vocês é bondade infinita, então a gente tem que ter essa emunar. Mesmo nas coisas que a gente não consegue enxergar, a gente tem a tranquilidade de saber que tem um Criador bondoso, de bondade perfeita, e que sabe muito mais do que a gente, o que é bom de verdade. Shabbat Shalom.